Put me stop and jam on again Yeah, woah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I don't care Yeah, lost, lost Yeah, lost, lost Todos meus mano dopado Todos eles tão armados Tenho uma Kimbo demônio no carro Todos meus mano dopado Todos eles tão armados Agora é todo ensanguentado mano Ela me jogou no meio do lago humano Olha só pra mim a gente bem do meu lado Ela se fudeu e eu fiquei mais do lado Ela dá pra mim com um pente de cem camuflado, cravado bem nessa cintura Fabrica de barra, young, lost dog, se não fosse a sigla móvel é uma puta Demoros gravado no meu pulso e anjos no outro, equilíbrio de tudo, sou feito de fogo Eis no meu DM querendo de novo, eu faço de tudo, não confio em amor Yeah, yeah, wait Toda a minha mano dobada, toda a minha mano amada Tem uma que mais demora no carro Eu que fiz essa merda virar Eu que joguei merda mágoa no mar Eu que fiz essa merda virar Eu que joguei merda mágoa no mar Eu que joguei merda mágoas no mar Eu que fiz essa merda virar Eu que joguei merda mágoa no mar Eu que fiz essa merda virar Fumando com os mano até de manhã Se os mano já sabe que é o piano Estão tocando no fone dessa irmã Sua mina ouviu e já virou minha fã Ano que vem eu juro fico rico E vou dividir tudo com os amigos Porque cês nunca cola com a gang Se eu olhar demais cês vai tá fudido Os mano são ignorante E seus mano são parçante Nunca cola com a gang Porque não são ninguém Tropa ou bala ou tamborim Minha vida é assim Fugue quem fala de mim Sempre no corre do tim Eu que fiz essa merda virar Eu que joguei merda mágoas no mar Eu que fiz essa merda virar Yeah, yeah Yeah, yeah Vão quatro Vão quatro Vão quatro Vão quatro Vão quatro Obrigado.